Carro Bendez agora aqui na Rua Guaíra, número 560, porque eu estou no bairro Iniriu, na verdade eu estou no Automóveis Binário, que tem pra você ofertas imbatíveis para esta semana. A maior variedade que estou aqui no pátio. E para esta semana, quem vai levar o presente é o cliente aqui do Automóveis Binário. Parabéns pelo teu aniversário alemão. E nesta semana quem leva o presente é o cliente. Bom dia! Bom dia, Fábio. É isso aí. Quem leva o presente é o cliente. Quem escolhe transferência ou tanque cheio é o nosso cliente. Maravilha! O alemão está de aniversário, mas quem vai levar o presente é você. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você, aqui no Automóveis Binário, este Vigate .1.8 é o modelo Sporting. O ano dele é 2008, é completasso por R$ 25.900, apenas R$ 25.900. Agora, olha só esta Peugeot Partner, com ar e direção. O ano é 2012, tabela FIP, R$ 27.900. Aqui no Automóveis Binário, nesta semana, só R$ 24.900, eu disse. Apenas R$ 24.900. Agora, olha só este Ford K, modelo Clésio 1.0. Ele é completo, ar e direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2012, está impecável. Por R$ 22.900, apenas R$ 22.900. Agora, para fechar as ofertas do Automóveis Binário, que nesta semana está dando para você a transferência ou tanque cheio, você escolhe. Nós preparamos esta Amarokia Diesel 4x4, 2012. É completasso por R$ 74.900, eu disse. Apenas R$ 74.900. Então, vem para cá, vem para o Automóveis Binário. Porque aqui, no Automóveis Binário, tem as melhores ofertas esperando por você. Música Música Música